A Dê, tem mais perguntas de internauta aí? Na verdade, tá quase na nossa hora, mas o pessoal tá pedindo pra vocês tocarem mais. Oh, ou seja, chega de papo e vamos... Então eu vou aproveitar, deixa eu tocar mais uma composição minha, que vai sobrar solo pra todo mundo também, que é uma parceria que eu fiz com a Dulce Euriemo, e nós gravamos com letra e vamos tocar só a instrumental. A Fabiana cantou essa música, né? Mas então eu vou fazer só a parte instrumental junto com o Zinho. Qual que é o nome? Chama-se Notas que Falam. Opa, bonito nome. 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 Se inscreva no canal 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 Não tem nada a ver Bom, então tá bom Olha, eu acho que Fala-se muita coisa boa Hoje em dia Se preocupa com a natureza A gente se preocupa com o meio ambiente A gente se preocupa com as drogas A gente tem que tomar cuidado Principalmente com as drogas A gente se preocupa com as drogas e o meio ambiente A gente se preocupa com as drogas e o meio ambiente Obrigado.